Gente, olha só, que lindo. Esse é o coco babassu, pra quem mora fora do estado do Maranhão, pra quem mora lá pro sul, pra quem não conhece. É o coco babassu, ele tem várias utilidades. Descanso de panela, tem vários aqui, umas fruteiras, mais outra. São os vasos de coco babassu, aqui estão os suplates, conjunto, é, a serviço de mesa aqui também. Todas essas peças vão ser construídas com linha de cera. Todas essas peças foram furadas com a furadeira, porque é um material muito duro. Esse buraquinho aqui, esse mais pequeno, porque esses maiores é onde fica a amêndoa, que é o coco babassu. E aí, a gente tá só fazendo e montando aqui. É, o suplácio, tem os vasos, as fruteiras, tem outro aqui que é o menor, tem a bandeja lá. Tem uma peça mais linda que a outra. E aí, quando finalizar todas as peças, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. E aí, quando finalizar todas as peças, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar.